Lá em casa E eu agarradinho nela Quando chove é gostoso Muito saboroso Como ela Enquanto chove lá fora A gente namora E a vida é bela A gozinha tá chamando A pipoca tá pulando Na panela Tem cocada e rapadura Bolinho na fritura Chá de canela Lá em casa quando chove Tem pipoca na panela Chimarrão e bolo frito E eu agarradinho nela Lá em casa quando chove Tem pipoca na panela Chimarrão e bolo frito E eu agarradinho nela Quando chove é gostoso Muito saboroso Com ela Enquanto chove lá fora A gente namora E a vida é bela A gozinha tá chamando A gozinha tá chamando A pipoca tá pulando Chimarrão e bolo frito E eu agarradinho nela A秒 Alça 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 Beleza, vamos lá!